Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como comprar um passaporte, ou seja, como comprar uma cidadania. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. Bom, hoje especificamente nós vamos falar sobre como comprar a sua cidadania. Bom, primeiramente nós vamos deixar claro aqui o que é cidadania e o que é residência por domicílio, porque eu vejo que muitas pessoas vêm até o meu canal e se confundem, confundem os conceitos. Pessoal, quando vocês chegam no meu canal para perguntar o que é, eu quero, quanto custa a cidadania do Uruguai, eu quero, o que eu preciso para os documentos da cidadania do Uruguai, do Paraguai, etc. Vocês, na realidade, estão perguntando como é que eu tiro a residência por domicílio no Uruguai. Daí de vez em quando vem o pessoal que diz assim, ah, eu gostaria da residência fiscal do Uruguai. Na realidade, a pessoa até pode estar falando da residência fiscal, mas primeiro a pessoa tem que se concentrar e tirar os documentos do Uruguai, que é, aqui deixa eu pegar, a residência, a cédula de identidade, que é a residência por domicílio, e depois, quando estiver vivendo lá, mais de seis meses por ano, tirar a residência fiscal, que seria o CPF, digamos assim, para simplificar, certo? E uma cidadania é quando a gente vive num país, segue as regras de naturalização, ou seja, no Uruguai, você precisa se naturalizar, você precisa viver mais de três anos como casado, né, se você tiver uma família, e mais de cinco anos se você for solteiro, vivendo como um residente por domicílio e fiscal, você realmente tem que viver no país. Ter laços com o país e naturalizar um uruguaio depois desse tempo e pedir a sua cidadania. Daí, pedindo a sua cidadania, você vai ter um passaporte uruguaio, certo? No Paraguai, dificilmente um brasileiro consegue uma cidadania, tá? A cidadania do Paraguai é muito complexa, ela não é, o Paraguai não aceita brasileiros, certo? Tirando alguns casos específicos, certo? Já o Panamá, o Panamá você vai precisar vir aqui e tirar uma residência provisória, na maioria dos casos, tá? Depois você vai ter que tirar uma residência, você vai ter que renovar para a residência permanente, depois de cinco anos, entrar com processo de naturalização, e aí sim, depois de uns dois anos de processo de naturalização, conseguir a cidadania e o passaporte, tá? Esse é um jeito. O outro jeito é a residência por ancestralidade, né? Que é quando você pede através da sua família, do sangue, né? Por exemplo, você tem os seus ancestrais, né? De Portugal, da Itália, e aí você pede através, o Portugal tem que ser avô, né? No máximo avô, Itália não tem esse limite, e você pede, pode ser Polônia, etc., você pede Irlanda também através dos seus avós, né? Isso é por ancestralidade. Você também pode pedir através, quando você casa com alguém, né? E se naturaliza de acordo com as regras do país. Você também pode nascer no país, isso se chama Zus Solis, né? Quando você nasce no solo do país, você se torna cidadão. Ou Zus Sanguíneis, quando você é de sangue de um país, certo? E a outra forma é por investimento, tá? Daí separa duas coisas aqui que tem que explicar. Que daí também há uma confusão aí, tá? Uma, é, existem países que aceitam você investir no país, para você se tornar residente no país e depois de algumas regras específicas para aquela residência especial de investimento, você se tornar cidadão por naturalização, tá? Isso são vários países. Portugal tinha o Golden Visa agora, que você investia 500 mil euros, né? No país, numa residência no país, você, por uma regra especial, você só precisava permanecer 7 dias a 15 dias no país por ano. Depois de 5 anos, você se naturalizava um português e tinha a cidadania portuguesa. Você não estava comprando a sua cidadania, certo? Então, Portugal acabou com isso. O Golden Visa ainda existe para outros tipos de investimento, seja para pesquisas científicas, você fazer uma doação para a cultura e etc., mas não mais para a parte de real estate, tá? Já os Estados Unidos, por exemplo, tem um programa de investimento que se chama EB-5, que você vai e investe um milhão de dólares em um negócio que vai empregar mais de 10 pessoas. Pode ser um negócio que várias pessoas investem juntas, mas a sua família tem que investir mais de um milhão de dólares, só a sua família. Pode ser ou você, o seu negócio, ou um negócio que esteja, por exemplo, um hospital que várias pessoas investem juntos, ou um shopping, alguma coisa assim. E você vai conseguir o Green Card, e através desse Green Card, 5 anos depois você pode conseguir a nacionalidade dos Estados Unidos. O Green Card não é nada mais, nada menos que a residência por domicílio. A mesma coisa que a residência por domicílio no Uruguai. A diferença do Green Card é que você é residente por domicílio e fiscal ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, e paga os impostos mundiais que nem todo americano, lá nos Estados Unidos. Não importa onde que você viva, você pode até pedir um re-entry permit, né? Ficar dois anos fora dos Estados Unidos, mas você continua pagando impostos nos Estados Unidos, certo? Existe isso? Diversos países fazem esse movimento de residência por investimento. Por exemplo, Grécia tem o Golden Visa. Malta também você pode fazer esse investimento. Malta você pode doar 800 mil euros, em 12 meses você se naturaliza. Ou 600 mil euros você se naturaliza em 36 meses. Existem diversos, tá? Pessoal, existem muitos países que fazem isso. Agora, nesse vídeo nós vamos falar sobre países que vendem direto o passaporte. Vender entre aspas, tá pessoal? Nunca é você comprar um passaporte. Se alguém oferecer para vocês a venda de um passaporte, venda de verdade, venda, ó, estou vendendo passaporte, corre que é treta, tá? É fraude. A pessoa está tentando roubar dinheiro de vocês. Tanto a pessoa pode ser presa, quanto você ser preso também. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho, tá? Tentou comprar o passaporte lá do Paraguai. Como o brasileiro não pode, né? Se naturalizar Paraguai tão rápido, teria que viver muitos anos no Paraguai. O Paraguai não aceita a dupla nacionalidade de brasileiro dessa forma. Então, o Ronaldinho se entregou, certo? Por isso que passou seis meses lá ele e o Assis. Então, muito cuidado com isso. Agora, nós realmente temos no Caribe, deixa eu mostrar aqui para vocês, certos países que aceitam você virar cidadão honorário. É como se você virasse um cidadão de uma forma que você está investindo no país, entendeu? Você investe ou no fundo soberano do país, ou você doa o dinheiro para uma universidade. Você está dando esse dinheiro para o país, tá? Ele não volta para você, certo? Ou você pode comprar um imóvel nesse país, tá? E eles vão exigir que você fique cinco anos com esse imóvel, ou sete anos com esse imóvel. E, pessoal, vou dizer bem sério para vocês, provavelmente vocês nunca mais vão conseguir vender esse imóvel. Se vocês forem para o lado da compra do imóvel, o imóvel vai ser supervalorizado, tá? São imóveis pré-aprovados pelo governo, vai ter um valor a mais em cima, você vai ter que pagar o valor do processo para os advogados, obviamente. Mas, você vai ter que também pagar uma taxa para o governo, também pagar o valor do imóvel, e acaba que o imóvel nunca mais vai ser vendido, porque o valor do imóvel não é aquele, tá? Você também pode fazer essas doações, tanto para as universidades, ou para o reflorestamento, ou para o fundo soberano local, tá? Mas vamos falar aqui sobre alguns países que aceitam isso, certo? O país que começou com tudo isso foi a Dominica, tá? Foi um dos países que implementou isso antes quase que todos, tá? E a Dominica, pessoal, já aceita, eles têm um passaporte relativamente bom, tá? Lembrando que todos esses países o passaporte é pior que o brasileiro, certo? Porém, você pensa assim, por que então ter um segundo passaporte desses países? Esses países, normalmente, pessoal, que investem nesses países são americanos, tá? São americanos que querem dar saída fiscal dos Estados Unidos e ter uma... E para isso eles têm que renunciar, tá? A cidadania, eles não conseguem dar saída fiscal que nem o brasileiro. O brasileiro pode... Vou dar saída fiscal do Brasil, continuo com a minha cidadania, vou colocar a minha residência fiscal no Panamá, tenho a residência por domicílio, residência fiscal, beleza, continuo cidadão brasileiro. O americano não pode fazer isso. Ele sempre vai pagar impostos nos Estados Unidos. Se ele quiser não pagar mais impostos nos Estados Unidos, ele tem que renunciar. Para renunciar à cidadania americana, ele tem que ter uma outra cidadania. Ele não pode ficar stateless, que nem se diz. Então ele precisa ter uma outra cidadania, ele vai no Caribe, faz uma doação para esses países aqui, consegue a cidadania em torno de quatro a seis meses, tem um novo passaporte e vai no consulado, na embaixada local nesses países ou em outros países, mostra que tem a cidadania e renuncia à americana. Certo? Normalmente é por isso. Agora, por que um brasileiro faria isso? Pessoal, por que você teria uma outra cidadania? Não interessa se você conseguiu portuguesa, italiana, uruguaia, panamá ou qualquer outra, ou aqui no Caribe. Porque se o Brasil parar de emitir passaportes, por qualquer motivo, guerra, ditadura, eles não querem mais que você saia do Brasil, etc. Para, inventa que não tem papel e etc. Você não viaja mais, pessoal. Vocês não viajam mais. Então é bom sim ter uma outra cidadania. Uma residência já ajuda? Sim, você pode morar em outro país e o Brasil não te incomodar, não vai te extraditar, etc. Não consegue te pegar. Só que você não consegue viajar para outros países. A não ser no Mercosul ali você consegue andar com a identidade uruguaia, para a Argentina, para o Chile, etc. Mas se você quiser ir para os Estados Unidos, se você quiser ir para o Panamá, Se você quiser ir para, sei lá, para Austrália, Singapur, não sei. Você vai precisar de outro passaporte. Um documento de viagem. Se o Brasil não estiver emitindo, por diversos motivos, como a Ucrânia não está emitindo passaporte, diversos países não estão emitindo passaporte, pessoal, vocês vão precisar de outro. A Rússia, por exemplo, o passaporte da Rússia está um lixo, certo? Então os russos e os ucranianos estão procurando qualquer outro passaporte. Muitos russos e ucranianos estão indo para o Brasil para ter filho no Brasil. Por quê? Porque se o filho nasce no Brasil, o filho é brasileiro. E os pais podem pedir rapidamente, se eu não me engano, em um ano ou dois anos, a cidadania brasileira. Isso é uma forma de conseguir ter filho em outros países. Nos Estados Unidos não é tão fácil assim. O filho realmente nasce americano, mas os pais não podem pedir tão facilmente a cidadania. Mas no Brasil pode. Então é uma forma de você conseguir uma cidadania. Os russos e os ucranianos estão fazendo isso no Brasil. Então, se eles estão fazendo isso, estão procurando outros passaportes, o brasileiro também tem que fazer isso, pessoal. Tem que fazer isso. Se vocês vão fazer pelo lado do Uruguai, morando lá três anos, aqui no Panamá, você não precisa morar. Você tira a residência aqui, em sete, oito anos você vai ter o passaporte. Você só precisa pisar aqui uma vez a cada dois anos ou um ano e meio, mais ou menos. Existem várias estratégias. Mas tem pessoas que querem imediatamente. Então, por que uma pessoa investiria 100, 200 mil dólares ou 400 mil dólares em um imóvel para ter uma cidadania no Caribe? Por isso, porque ela quer imediatamente essa cidadania. Essa cidadania vale muito para aquela pessoa ou para aquela família. Então, ela vem no Caribe e compra em Dominica, por exemplo. Em Dominica, ela teria que investir em torno de 100 ou 150 mil para o aplicante principal e 175 mil para até três aplicantes. Se vocês quiserem saber mais, pessoal, vem falar comigo que a gente faz esse processo para vocês através dos nossos advogados, obviamente. Cada um desses países que eu falar. Além de Dominica, nós também temos aqui Antigua e Barbuda. Antigua e Barbuda. Aqui nós temos Antigua e Barbuda. Também é um destino que é um pouco mais barato. É um passaporte completamente diferente. É um passaporte que ali você vai investir 100 mil dólares para o aplicante principal e 125 mil dólares até cinco membros da família. Nós temos aqui também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos São Cristóvão e Neves, que é mais acima aqui. Nós temos aqui Santa Lúcia e Granada. São Cristóvão e Neves é uma ilha que é mais turística e Neves é uma ilha que a gente abre as offshore e é muito boa para fazer a blindagem patrimonial. São Cristóvão e Neves é a ilha mais cara, pessoal. É a mais cara que a gente faz o processo lá em torno de a doação lá em torno de 250 mil para o aplicante principal, 300 mil junto com o dependente. E aí vai, 350 mil para mais de dois dependentes. E para imóvel lá é 400 a 800 mil. Lá ficou bem mais caro porque é um dos melhores passaportes, mas eu gosto muito de Granada. Tem Santa Lúcia também e tem Granada. Eu gosto muito de Granada porque Granada tem o visto E2, que é um tratado de comércio dos Estados Unidos, que muitos americanos vão lá e pegam esse passaporte para poder fazer o tratado, que é investir nos Estados Unidos no negócio em torno de 150 mil dólares e ter acesso de novo aos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos percebeu isso e disse assim, não, peraí, só que se você quiser utilizar esse passaporte, você vai ter que viver pelo menos três anos na ilha de Granada. E as pessoas, ah, vou ter que viver lá, então não sei. Mas assim, é um jeito, você vive ali em Granada três anos e aí depois tem acesso aos Estados Unidos por esse passaporte se você não tiver outro tipo de passaporte europeu que tenha o mesmo benefício. Aí aqui, se vocês forem nesse site que é o PassportIndex.org, vocês conseguem ver a diferença de qual desses daqui que eu estou falando é o melhor passaporte. Se é o Antigo e Barbuda, que tem 143 países visa-free, se é o São Cristóvão e Neves com 146, se é o Dominica com 135, se é Santa Lúcia com 138, se é Granada com 137. Mas, pessoal, perceba que não é sempre o passaporte que tem mais visa-free que é o melhor, tá? Porque depende da sua estratégia. Ah, eu quero fazer negócios. Aqui você consegue clicar nessa bolinha branca e ele mostra a diferença de cada um, tá? Por exemplo, ah, eu quero entrar na Albânia. Albânia e Dominica não é bom. Ó, Santa Lúcia e Granada não é bom. O bom é Antigo e Barbuda e São Cristóvão e Neves. Então, depende do país que você quer entrar, você vai ter que escolher de acordo com o que ele faz negócio pra você. Entendeu? Vamos ver aqui a China. Ah, eu quero fazer negócio com a China. O Brasil não entra na China sem visto, tá, pessoal? Então, qual é o país que entra na China sem visto? Ó, Dominica e Granada. Granada tem o visto E2 também. O Brasil não tem o visto E2. Nem o Uruguai. O Panamá tem. Ah, vamos ver. Eu quero... Vamos ver a Rússia aqui. Se tem Rússia no momento. Ó, Rússia e o Brasil não entra na Rússia sem o visto agora. Antigo e Barbuda entra. São Cristóvão e Neves entra. Dominica entra. Santa Luzia não entra na Rússia. E Granada entra. Então, esse site aqui é bem legal de vocês compararem o passaporte até de vocês. O português, o italiano, o brasileiro. Brasileiro, vocês podem colocar aqui e ver se realmente qual é a estratégia de passaportes que vocês querem fazer ou não. Certo, pessoal? Bom, se vocês quiserem ver o caso de vocês, pra ver qual passaporte vocês querem comprar, eu sei, pessoal, que é muito dinheiro pra investir aqui. Porém, tem pessoas que tem interesse, tem essas condições e precisam disso. Teve pessoas que chegaram aqui no site, no YouTube e falaram assim, ah, você só pode... Você não deve fazer vídeos no YouTube porque você só quer vender pra pessoas milionárias. Não, pessoal. Nós temos produtos pra quase todo tipo de cliente, tá, pessoal? Mas a gente também tem produtos pra pessoas que têm dinheiro, certo? Aí a pessoa diz, ah, você tem que saber bem o seu público. A gente sabe o nosso público, tá, pessoal? A gente sabe. Nós atendemos pessoas de diversos tipos de classes sociais. É claro que tem que ter um pouco de patrimônio pra poder se internacionalizar. Você pode começar a se internacionalizar já abrindo uma conta na Wise. Tem um link aqui embaixo pra você abrir sua conta. Mas se você, dependendo de o que você quiser fazer pra conseguir um outro passaporte, você pode mudar pro Chile, viver lá e já conseguir um passaporte sensacional em cinco anos. Ou você pode ir pro Uruguai e conseguir um passaporte, um segundo passaporte, que não é melhor que o do Brasil, mas é um segundo passaporte. Em três anos, se você é casado, você pode conseguir, vivendo no Uruguai. No Chile é melhor que o Brasil. O passaporte do Chile é melhor que o Brasil em cinco anos você tem. Sem gastar um centavo, certo? Então pense bem. Se vocês quiserem olhar o seu caso específico comigo, agende uma consulta aqui no site. Vem aqui, brasileirosemfronteiras.com.br, no link da descrição ou primeiro comentário afixado. E, pessoal, se inscrevam no evento de imóveis que a gente vai ter no dia 12 de novembro, tá? Aqui é só se inscrever, vai ser gratuito, tá? Online, ao vivo, pra todo mundo, tá? Que quer aprender a investir em imóveis no exterior, certo? Espero vocês no evento. E, por hoje, esse vídeo é só. Dê o joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho